Opa galera, canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo, pois é galera, hoje pros corintianos foi um dia muito especial né mano, foi dia da apresentação aí do William, o William que saiu do Arsenal e voltou para o Corinthians, já chegou com a camisa 10 e a apresentação também do Roger Guedes, que era um jogador que tava sendo muito esperado aí pelos corintianos né mano, o cara jogou no Palmeiras, jogou no meu verdão, e agora tá no Corinthians, patifaria né mano, só que pessoal, rolou uma live de apresentação dos jogadores e mano, o convidado para apresentar os cara, foi ninguém mais ninguém menos do que Ariel mano, o Ariel fez um show lá na arena, vou colocar para vocês todos os detalhes dos bastidores aí da apresentação né, e vou colocar aí um pouquinho do trecho do show que ele fez na live lá também, beleza? Então já vem deixando o like para fortalecer a gente, não esquece de se inscrever no canal, demorou? Tamo junto! Tamo na arena, já já o bicho pega, vamo que vamo Didi cara, onde nós vim para a arena Corinthians, hoje o vestiário é com os jogador, os jogador já, e aí mano, deixa eu ver, jogador já tá no, nossa mano, jogador já tá no camarim já, nossa 111 ó, entendeu? Gere o mundo, hoje tem jogo, hoje tem jogo, jogador já cheguei e como? Hoje tem jogo, cara, isso é louco, e contratado também, graças a Deus, obrigado, foi só o Renato Augusto e o Willian que foi não, eu também fui, macho! E aí minha família, terminamos aqui a live, olha o time aí reunido aí ó, esquece fio, certo? Olha o tatuado, vamos ver esse diário aqui porque nós, tem o Willian mas tem o 10 no fang também, esquece, eu tô com a 9, o Willian tá com a 10, o OJHS tá com a 73, eu tô com a 9, esquece, aí DJ? Tocamos na arena, pai, onde nós chegou, esquece? Ou lembra? Esquece, né? Vai que tá lando? Me lembro, muito obrigado mesmo, sem palavras, não tenho o que dizer, não tenho o que falar, obrigado rapaziada do Corinthians aí, obrigado Dúlio, obrigado todo mundo aí, só tenho agradecido, tô aqui ó, no vestiário, já falei pros caras pra fazer a alteração em dia de jogo, Vai ter agora aquela ali, os caras vão voar, acredita Bom galera, sabe o canal do Regis aqui, o bombardeio é insano, mano, eu posso tomar bomba atrás da outra e esses foram os últimos vídeos que eu postei no canal, se você não assistiu ainda, corre lá pra ver Que tá bom demais, demorou, não me esquece de se inscrever no canal, tamo junto e é nóis Bom galera, o Rodrigo de R6 também participou do evento, né mano, ele levou o Ariel lá, deu uma moral pro Ariel, vou colocar pra vocês aí como é que foi os bastidores aí, né mano, dessa apresentação dos caras gravados pelo celular do senhor Rodrigo de R6, se liga aí E aí Vitinho, explodiu papai? Que foda Esquece, filho E aí Tatu, tinha Coritiano, né Tinha Coritiano, Fabinho, isso aí não é não É, isso é praude, ó o homem lá, baseado Melhor do Brasil que o lado do Brasil, né Esquece, né bebê Isso aqui é um, é uma bomboneira E você viu quantas pessoas tá assistindo? Mais de 100 mil pessoas, vamos perguntar agora Isso é bomboneira? Moderna Alô Rodrigão, ô Rari aí, ó, na live do Timão A raridade aí, ó, com o presidente aí, com o Roger Guedes O homem, ó Esquece, filho Live ali, Felipe Araújo Vambora E aí Cafu, o homem tá pesado, né Não dá, né bebê O único segurança que sobrou aqui, ó Cafu, e vai continuar, filho Tatu aí, ó Esquece Valeu Tei, esquece Vai Corinthians, né Vai Corinthians O cara é falso, o cara é corinthiano Não dá nada Vai Corinthians Vamos fechar o trepão de subir Deixa fechar lá Alô, Ronaldo Que sejam felizes para sempre Bom, galera, vamos lá Deixar minha opinião sobre o vídeo aí Achei muito top, né Essa iniciativa do Corinthians aí, né De fazer uma live de apresentação aí Para o Roger Guedes e para o Willian E convidar o Ariel, né Ariel, que é um dos grandes nomes do funk aí do país Achei muito fera E, mano, muita sorte para eles aí Espero que não façam muito gol em cima do Palmeiras, né Pai, vamos ver Vamos ver o que vai dar aí Galera, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like para fortalecer a gente E de se inscrever no canal, demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis 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 E é nóis